Ainda tem mais uns minutos. E daí? Ué, talvez queira olhar mais um pouco. Não estudei. Bem, nesse teste vale um terço da sua nota final. Eu vou ter que te dar um zero. Tá, tá, tá. Três páginas até sexta, gente. E respondam a pergunta imortal. Se estivessem vivos, será que Romeo e Julieta teriam ficado juntos? Ou seria uma versão shakesperiana de Justin e Britney? Beleza. Romeo e Julieta resolveram se matar porque eles eram uns trouxas. Sorria, o seu dia já acabou. Só vou sorrir na semana que vem quando os meus dias aqui estiverem oficialmente acabados. O que aqueles pestinhas fizeram dessa vez? Gente, eles não fazem nada. Eles não estudam, não escutam, não se interessam. Na semana que vem eu não tô nem aí. Está estressada. Precisa de descanso. Um descanso permanente. Leve o seu trabalho a sério. Você é uma grande professora. Eu era. Por favor. Tá bom. Levava o seu trabalho a sério. Era uma grande professora. Ama aqueles pestinhas. E eles te amam. Colégio Sonivali. Ah, não. Corre. Corre. Ah, é. Eles me amam muito. Aliás, me idolatram. Esta é Rachel Stark. Ela pode achar que vai abandonar a profissão e deixar seus alunos. Mas hoje, essa professora vai aprender uma lição de dedicação. Cortesia de além da imaginação. Aí, mané. Devagar, Rosé. Você pode baixar esse som? Motorista, quer tomar uma atitude? Eu pago impostos. Eu tenho meus direitos. Não, tenta ficar calmo. Chame a polícia. Eu quero esses moleques fora do ônibus. Moralic Meditation. Moralic Meditation. Que cheirinho gostoso. Está atrasado. É, estou. O jogo foi para a prorrogação. E ainda perdemos. Para a luz. Ah, eu soube do seu carro. Que chato. É. Tudo bem? Aconteceu uma coisa estranha voltando para casa. Tinha um cara no ônibus. Ele sofreu um infarto. Eu tentei fazer massagem, mas... Ele morreu. Deve ter sido horrível. Foi. Você já viu alguém morrer? Já. O meu avô, quando eu tinha dez anos. Ah. E aconteceu... Um lance... Estranho. Estranho como? Antes do homem morrer... Eu vi... Uma... Luz... No rosto dele. Uma aura? É menos poético, mas é... Estranho. O problema é que eu vi uma luz no Rosé também. Quem? Rosé Molina. Segundo ano, aluno de literatura. Ele estava andando de skate. Eu pensei que fosse... Alguma coisa da minha vista, mas... O quê? Nada. Ah, Rosé está ótimo. Eu estou esperando você rir da minha cara e falar que é bobagem minha. Ah, com certeza. Mas não acho que seja coincidência ver essas luzes estranhas logo depois de pedir demissão da escola. Por quê? Porque... Está se sentindo culpada. Pelo quê? Por... Deixar os meninos, deixar de lecionar. Diga o que quiser. Mas começou como todos nós, querendo fazer um trabalho diferente. É difícil deixar tudo isso. Para mim não é difícil. Eu abro mão. Aqueles meninos vão ficar muito bem sem mim e eu vou ficar melhor ainda sem eles. Eu só tive um dia difícil. Só isso. Eu achei muito fácil. Por que Mercúcio diz que a peste caia sobre vossas casas? Queria que todos morressem. Mas Romeu era amigo dele. Não era? Por que ele queria que o amigo morresse? Arlene? Hum... Mercúcio estava morrendo. Estava sozinho. Não tinha amigos. Sabe bem como é isso. Cala a boca! Brian! Senhora... Professora! Tudo bem? Eu lamento dar essa má notícia José Molina foi atropelado quando voltava da escola ontem Ele morreu hoje de manhã Não vai fazer falta, ele tem mais uns 20 irmãos Já pra coordenação, Brian, esse tipo de ironia é inaceitável Tá olhando o que, ô otário? Se alguém quiser ter uma conversa com a psicóloga Se alguém quiser conversar com a psicóloga, é só marcar um horário Ela está à disposição na sala dela Aquele galante espírito que tão prematuramente desprezou a terra Acendeu às nuvens Romeu e Julieta, terceiro ato Cena 1 Sala de cirurgia, emergência É a terceira internação em 40 dias Senhora, não pode permanecer aqui Ele é meu tio É quase meia noite, onde estava? Eu fui ao hospital Você está legal? Estou, não tenho nada Eu fui lá na UTI Porque eu vi aquela luz em um homem lá Estava sozinho, não tinha ninguém Eu sentei ao lado dele, segurei a mão dele E ele morreu uma hora depois Foi coincidência Por acaso soube do José? As luzes não são invenção minha, não São reais Mas, por que isso está acontecendo? O que significa? Significa que agiu certo quando pediu demissão É só um sinal de que precisa descansar Seria tão bom se fosse verdade Como posso ajudar? Acabe com as luzes, pode ser? O que foi? O que foi? Sr. Carl, eu preciso conversar com o senhor O que é? São os alunos, eles estão em perigo Que tipo de perigo? Ouviu alguma coisa? Temos que mandá-los para casa Tirá-los do prédio e mandá-los para um lugar a salvo A salvo do quê? Eu só sei que alguma coisa muito ruim vai acontecer Está protegendo alguém? Um aluno? Não, não tem nada a ver com isso Então o que é? Pode me contar Pouco antes do José Molinas morrer Eu vi Uma luz No rosto dele E horas depois Ele estava morto E eu vi a mesma luz Em mais duas pessoas E as duas pessoas morreram também Hoje A luz estava em muitos alunos Estava em muitos mesmo Isso quer dizer que eles vão morrer? Acreditem em mim Professora Desculpa Mas Vai voltar para a sala? Ela já vai O senhor precisa acreditar em mim Resolveu descansar? Acho que está precisando Mas senhor Carr Amanhã é o seu último dia Vai lhe fazer muito bem Ele Me pediu para ver se você estava legal E se tinha saído da escola Antes que ele fosse obrigado a chamar a segurança Eu sei o que eu vi As luzes não são um sinal de que devo sair do emprego E sinto que eu preciso continuar o meu trabalho Proteger esses meninos É o nosso trabalho, não é? É É Eu sei Mas protegê-los de quem? Do que? Eu não sei Mas Por que isso? Por que isso está acontecendo? Meu amor O diretor Carr falou sério Ele quer você longe daqui Vai Para casa Descansa Eu vou ficar de olho em tudo aqui Eu prometo Professora Último dia, né? Último dia Eu ouvi dizer Que Acha que algumas pessoas vão morrer E Eu só queria saber Quantas pessoas são Eu não quero falar sobre isso Por que não? Porque vê a luz no meu rosto? Não 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 vejo Mas me diria se visse, não é? Porque eu gostaria de saber Eu diria você Eu gosto de você Você é uma pessoa verdadeira Eu gosto de você também É o que vai fazer agora Eu acho que eu vou pra casa É uma boa ideia É melhor É melhor que não esteja aqui Então tchau Tchau, Ben Eu preciso de um favor Você pode me dar a chave mestre Dos armários dos alunos Brincadeira, né? Não aguanto a chave E você pode me dar a chave Não aguanto a chave Não aguanto a chave Você pode me dar a chave Não está me deixando escolha. Sr. Carl, é o Ben. Ele vai ferir os outros alunos. Eu não sei como. Já lhe pedi que fosse embora. Agora eu vou chamar a polícia. Ótimo. Não é de propósito? É claro que não. Não, não. Por favor, por favor, me escute, Sr. Carl. Vamos. E por favor, olha o diário dele. Eu não sei o que está acontecendo, mas se for a responsável... Nós temos que achar o Ben. Vamos lá, pessoal. Olha só, a gente conversa sobre isso depois, tá legal? Vamos, podem liberar os alunos. Andem. Isso mesmo. Vamos lá, vamos lá. Andando, andando. Vamos lá, vamos. Espera! Professora? Oi, Ben. Você não veio aqui e me dá um sermão, não é? Que sermão? Você sabe. Ah, matar é errado, Benjamin. É um garoto bem inteligente. Acho que já sabe disso. Odeia essa gente tanto quanto eu. Odeia todos nós. Por isso se demitiu. Isso não é verdade. Eles furaram seus pneus. Brian e aqueles amiguinhos babacas dele. Para onde está? Eu não vou deixar que mate ninguém. E como vai me impedir? Rachel! Rachel! Está tudo bem agora. Eles foram solvos. Você foi ótima. Olha só, a ambulância já vem. Não me deixe. Que coisa mais linda. Está vendo o quê? A luz.